Jascida de milênios exportados 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 Descartado. Aprimoramento cumprido. Coloque o objeto em uma fonte de gás despêndula. A justiça chegou. Jacinta de minérios esgotada. A justiça chegou. O que é que você tem? Eu vou pensar. Tem. 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 Seus guerreiros estão tramando combate com o inimigo. Refusão ao saio hétero, ente ver a carne, paixão com ordens, instrução confirmada. Estamos em energia física. A declaração reiniciada. Cristais básicos carregados. Seus guerreiros estão caminhando. Já cita de milégio escutado. Aprimoramento concluído. Canalizar a luz de aero Sistema Esta cosmonave nos vingará Estamos preparados para a vitória Preparado para a batalha Jazida de minérios esgotada Eu estou aqui nas sombras Eu estou aqui Minha vida Jazida de minérios esgotada Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida É necessário construir mais pilares energéticos Declare sua ordem Nós somos as pilares É necessário construir mais pilares Minha vida Esta cosmonave nos vingará na vitória do Sakuata. Zagnacu Afal será feito. Jascida de minérios esgotada. Calibrando as leites da destruidora. Calibrando as leites da destruidora. Justiça será feita. Oriente-nos. Pelo coração de Iron. Calibrando as leites da destruidora. 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 Pol Eu estou aqui na sombra. Fonte de gás vespeiro esgotada. É necessário construir mais pilares energéticos. Fonte de gás. 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 Analisada a luz de air. Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. Aborto em gás. Aborto em gás. Aborto em gás. Destruindo um brilhante. Fonte de gás. Objeto em gás. Expreso estamos a todas. Jazeera de Minérios esgotada. Confirmada pelo coração de Iron. Nós prosseguimos. Ente Verakai. Frio é o vazio. Caminhamos sem sermos vistos. Vinala! Casi. Vem, vai, vai! Vem, vai! Vem, vai, vai! Vamos lá! Vem, vai! Somos um. Com um objetivo. Nós prosseguimos. Construção confirmada. Nós aguardamos. Com um maio. Estamos a atender como armadilhar o還有. É necessário consumir mais pilares energéticos. Eu estou aqui. Já sinta de minérios exportados. Eu estou aqui.